Música Parlamento Nacional Russo Governo atual o pagamento para a idosa Sira, tambaliona fulangnen. Durante a intervenção e a plenária Parlamento Nacional, deputado Sira Russo Ministério Solidariedade Social no Inclusão atua acelera pagamento para a idosa Sira e a território nacional tambaliu ona fulangnen. Deputado Sira Hateten, tu ir lolos Ministério Solidariedade Social no Inclusão no Banco Nacional hau halopagamento para a idosa Sira e a início fulangjúlio, maibé realidade, fulangjúlio aturemata ona, maibé governo se dá o halopagamento. O subsídio para a idosa Sira e o salopagamento, por que? Ouça-me aia? Banco-laia capacidade a dar o pagamento? Eu sei. Governo tem que responder. Seis meses já passaram, senhor presidente. Que é assim? É uma sabedoria. Precisa ouça-me para morres. E também tem gente que precisa ouça-me para morres, mas no fim, e depois do governo. Ouça-me aia grande senhor membro do governo. Precisa responder. Por que? Porque estamos em julho, quase 15 de julho, que devia a balança e a início de julho do céu. Por bem, na catéter era a dia, por razões que também, nada. O Parlamento Nacional, Cata de 2002, o nosso ano, sai. E agora foi a carrega-se notícia que o senhor primeiro-ministro, o senhor vice-primeiro-ministro, o senhor balança, uma e a limpa. É isso aí. Eu estou dizendo que o governo está abençando as pessoas, que estão no deputado, ele mandando votos, ele está precisando de votos. Ele está com eleitoral e eleição. O que está fazendo é o processo aqui. Mas é o processo que eu estou dizendo. O processo não é só que eu estou dizendo que o orçamento está conforme a todos os nossos. Antes, Primeiro Ministro Tauru Matanrua, o Ministro Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, lança o apagamento do idoso Sira no município de Likisá. Tudados, o Instituto Nacional de Segurança Social, idosos e o território nacional, o que o nosso subsídio quase rio a todos os idos, o orçamento do governo prevê a todos os subsídios idosos, no inválido Sira, que não é um milhão nem no resíduo. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, GmN.